Música Vídeo de novo não é, mano? Acho que é o dono da casa que tá aí, galera Viu no seu incêndio, tô agora Tá lá Não, mas acho que o dono tá aí, mano Cadillac, mano Antigueira Esses carros de tiozão, mano Aquele tiozão que fica rico, manja Zoeiras à parte Acho que é um carro de tiozão Um carro de velho Não sei não Academianzinha nossa aí que a gente vai arrumar Vai dar um talento E Vamos ver Quem tá aqui em casa, acho que é o dono da casa Vamos gravar já, ô pai Pensei que era o proprietário da casa Que tem 60 anos do carro ali, mano Aquele carro de quem? É do meu avô Não, é sério? É mentira, é mentira O carro é meu, pô Mas por que você pegou aquele? Porque eu gosto de barca Eu gosto de carro grande Eu gosto de carro pra usar, assim, de peão Mas eu tenho carro de pista, né? Carro esportivo pra andar na pista, pra acelerar Então Pra andar na rua, pra atirar um lazer É um Cadillac que você tece Que ano que é? 2008 Caralho, existe esse carro zero? Aqui no Brasil não Nos Estados Unidos existe Caralho, mano E esse carro não tem... No Brasil, todos os carros Todos os Cadillac aqui no Brasil É importação independente Tipo, um cara que tem grana Pegou e falou assim Não, o cara, aquele carro Manda vindo Foi o caso do senhor aí? Ah, só que não foi eu que mandei vindo Eu comprei o zero Sem pau aquele carro? Sem pau, mas eu não Ah, calma E aí, veio dar um... Vou dar uma... Vim conhecer, né, mano? Vim conhecer Vim aqui E aí, sentiu energia? Curtiu? Então, achei animal Primeiro Só vim aqui só, né? Entrei ali na porta Vim aqui pra área da piscina Fiquei aqui Tipo, sensacional Primeiramente pela ideia, né? Tipo, juntar a galera Tipo, uma mansão Praia e tudo mais A proposta é sensacional E aí, mano Não tem nem muito o que falar, né? É, eu pensando bem, galera O... Abrindo a mente A gente Tá fazendo uma estrutura De televisão Que eu só vejo isso Em Big Brother A Fazenda E, sei lá De férias com o ex também E a gente tá fazendo Uma parada no YouTube Só que não tem ninguém por trás É só eu, pai Eu sou tu É Na Globo tem quantos negros lá? Quantos investidores? Eu só tenho Outobor e um chinês aqui, pô Opa Como é que você tá? Cita bem, pai? Chinês É porque nós não dormimos, mano Aqui é 24 horas Ó, PCzão zero Mano, esse PC aqui tá bala, hein? Tá bala, tá bonito, né? Tá bala hoje Nasci 23 pau em PC, pai Comprei três Um ficou lá em cima Dois aqui Faltou o editor, pai Tá vindo? Davi tá descendo Davi tá até gostos De trabalhar assim, pai Ele queria vir hoje Queria vir hoje, né? Os caras querem trabalhar, pai Sim, pai Vamos lá conhecer os corpos lá Pra você ver se eu quero Tô com vontade de crescer Assim é da hora E aí, moço E aí, pai? Tá bem? Tá bem Certo Não tô nem vendo os caras aí, pai E aí, isso aí? Vai dar certo, pai? Mano, acho que não Ele comprou a chave errada, cara Mas é a única que tinha É a única que tinha Fizemos um trampo aqui e soltou três Mas falta dois, né? Falta dois ainda E aí? Dois não sol Ah, e aí tá difícil, hein? Caralho, mano, é o preço de ter uma lâmpa, brother Não consegue nem trocar o pneu Tudo é difícil O carro mais me deu trabalho Pra trocar o pneu, viu? Fala aí, apagar IPVA é difícil Muito Trocar o pneu é difícil Ah, apagar IPVA pro Victor é tranquilo, pai Ah, é Tranquilo, pai O cara tá na moeda, hein? Caralho, que be ótimo É, tô preto Pagos, será que é do mesmo grupo da... Será que é o mesmo parafuso que ele bota nas Porsche? Não sei E aí, pai? Gostou da estrutura? Nossa Sensacional 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 Qual a chance de passar uns dias com nós aí? Qual é? Qual que é os... Os contras, né? É, os contras é... Não sei Vamos analisar essa opção aí Tá carguejando, né? Eu sei o contra Não, tipo assim Dá pra marcar, né? Dá pra marcar Dá pra marcar, né? Então é isso, galera Vai ter uma... Ô, mano Você viu quem tá ali, velho? Sim O empresário do Hungria, tio Ah, sim, cara E aquela lâmpa de quem? Foi de quem? Aquela lâmpa que primeiramente era do Gustavo Lima Aí passou pra ele, que é o empresário do Hungria E depois agora tá comigo Então... Eu sei que você tá calado pra almoço, hein, mano É, outra coisa O empresário do Hungria tem uma moeda, não tem, não? Lógico que tem Porra Vamos chamar ele pra o Hungria colar com nós aí, pai Mandar um míssil pra ele lá Bora A gente tem que colar pra Brasília também, mano Bora, vamos, vamos Vamos lá Já chamou nós, já, viu? Chama ele na xixa lá Ele tá disfarçando lá Na realidade vai gravar um clipzinho hoje, é isso? Vai gravar, vai gravar Você vai participar, vai Vamos ver, vamos ver Vixe, a humildade, mano Tô vendo, velho Tô vendo E aí, pai, você também tá por aí? Tô, irmão Tá bem? Hoje eu tô amanhã E o shape? O shape tá... Você viu que agora mudou, né? Agora tô, ó Shapeado Vou ganhar volume Aí o cara tacou Vou ganhar volume E agora cinco quilinhos, velho Cinco quilinhos E aí, quanto tempo faz isso aqui vir? Ah, vem um século aí Nasce de novo, irmão Nasce de novo Caralho E aí, amanhã, vamos fazer um treino pro canal da... Pô, eu te pedi eu fazer um treino de calistenia O que você acha? Isso aí, você puxa Porra, as meninas vão fazer um treino porque você fala Não tem academia Fala, mano, resolveu o problema Mas que tinha que estar aqui Todo mundo fazer um treino de calistenia Elas não aguentam, velho Vamos ver Não vai dar Não aguentam Mas por quê? A calistenia é da hora É diferente, velho É diferente Mas é que vai fazer uma flexão Flexão A gente faz um negócio assim de equilíbrio Vamos ver Vamos ver no que dá isso aí, mano E aí, não vou lá dar rolê? Os caras querem que eu dou rolê no carro do vô dele Tá ligado? O carro do meu... Eu vim te pede cá e só era esse carro aqui Esse carro aqui Essa roda não é dele, né? Não, é trocada Era o 20 Esse carro aqui Era do meu vô rico, tá ligado? Aí ele veio a falecer e deixou a herança Deixou lá Por isso que a gente foi lá que era ver, entendeu? Caralho Galera, tá mandando um Cadillac 2008 Tem nome esse carro? CTS CTS Cadillac CTS E você comprou de quem? Comprei numa loja Tava anunciado Fui ver o carro Fiz a minha proposta O cara aceitou Deixou Eu compraria esse carro Cara, eu não compro Não teria um, cara Assim, não é um carro que me atrai Mas é diferente É diferente, é diferente Eu comprei pela exclusividade Igual eu te falei Tipo, daria pra comprar um D-NW Uma 335 Seis cilindros biturgo Nossa, essa é só Ford Tem suspensão Esse carro? Não Não Tá meio estranho O suspensão É, rebaixado, né? Você rebaixou esse carro? Rebaixei Porra Você pegou um Cadillac Pra rebaixar Tá certinho, pai Entendeu? É... Você é o bichão mesmo Você é o bichão mesmo, pai Não, tem que ser da hora Tem que ser exclusivo Tem que ser um carro Que você sente de dentro E você tem a vontade de usar, tá ligado? Eu nem tenho vontade Vou precisar da ajuda De todo mundo aí, pai Não vai correndo não, pai Agora? Vamos arrumar os aparelhos Da academia Você vai arrumar Você vai arrumar Pra caramba do meu carro Eu pensei que era Do proprietário da casa, né, mano? Cadillac 2008 O velhão, né? 100 mil reais Vocês comprariam esse carro? Eu falei que eu não compraria Eu não teria esse carro, mano A gente quase saiu no muro aqui Porque eu falei que eu não compraria O carro 2008 Eu prefiro a Q3 É o mesmo valor Qual que vocês comprariam? A Q3 ou a... A Q3, galera Foi um carro que eu gostei E vocês abraçaram de... Porra, mano A Q3, velho A galera abraçou do meu canal A Q3, pai Falou, mano Proposta é diferente, né? Não dá pra dar de cadillac Todo dia Não O Q3 é do dia a dia O cabelo mulherado Quantos minas cabem aí? Quatro minas suave, pai E você no porta-malas Lá pra não dar um jet É, bora Mas a questão é A questão é Você vai ajudar nós aí, ó Os dois A mover os aparelhos aqui Só os dois? Nossa, tem mais gente aqui Não, mas eu acho que... Galera, eu não arrumei ainda o espaço aqui O Vitor tava com a Lambo ali E a Lambo? Lambo ou Ferrari? Depende Qual Ferrari e qual Lambo? É... Tem uma variedade muito grande Tá bom, não rolei Qual chama mais atenção? Lambo ou Ferrari? Ferrari Ferrari Vermelha Tem que ser a vermelha Na onde, pai? Uma Lambo conversível Você é louco Uma Ferrari conversível Porra, amor Tá, mas uma Ferrari conversível nova É muito mais cara Exatamente Tipo, a Lamborghini é um carro mais acessível De ter um super esportivo Que rouba a cena em qualquer lugar que chega Um carro da hora Um carro performance Um carro que acelera Que faz boa curva Mas... Ferrari é Ferrari O cavalinho é o cavalinho É, eu também faço igual Ferrari depende da cor, cara É De uma Ferrari Outra cor eu já acho zoado, assim Eu só curto Ferrari vermelha Então, eu gosto de Ferrari preta Com a interna vermelha Porque a preta pra mim mata o carro Mata o carro Opa, Ferrari é vermelho, pô Ferrari é vermelho É Vermelhão bravo É que vermelho é muito É isso, pai, chegamos Se eu pegar uma Ferrari e botar rosa Os caras vão arrastar, não vai, mano? Nossa senhora A Ferrari eu acho que eu bravo com vocês Mas a Lambo vai vir rosa A primeira cor da Lambo vai ser rosa Ah, mas a Lambo dá pra dar uma zoada Dá Que zoada, pai É a cor pura Tá certo Não É gosto, né, seu burro Meu vídeo que eu gravo Tô finalizando o vídeo Tô cansado pra caramba Tipo, distração Estou aqui na Quarte dos Deuses Editando esse vídeo pra vocês Queria agradecer Todo mundo que tá junto Acompanhando Todo mundo que tá Fiderizando aí E vamos pra cima, mano Você que não acompanha Esse Diego Iga Ele é praticante de drift, né Chega lá no Instagram dele Eu vim pelo teu guru Pá, pá Ele vai postar um vídeo também No canal dele É nóis Colou o nosso hype Tchau 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 Obrigado.